Oração a São Barnabé Apóstolo Santo Apóstolo Barnabé Volvei o vosso olhar a nós e a todos os apóstolos da igreja Para que servindo ao Evangelho, possam encontrar a fortaleza necessária para nunca se desanimar Olhai para as pedras que se encontram em nosso caminho Que elas nos levem à santidade, aceitando-as nos sofrimentos com brandura e paciência Por Cristo Senhor nosso Amém Amém